Presidente Igreja Evangélica Assembleia de Deus Timor-Leste, Hamuto Kossarani Sira inaugura Igreja Evangélica Assembleia de Deus Daulala Aileu Vila. Presidente Igreja Evangélica Assembleia de Deus Timor-Leste, Pastor Apolinário Martins agradece para parceiro Sira-Russi Coria, Tamba apoio ONA Fundos, onde construi Igreja Kossarani Sira e Aldeia Daulala, Atununé Sarani Sira Bele Haçai Oração Bar Maroma. Presidente Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Aldeia Daulala Aileu Vila Martins agradece para parceiro Sira-Russi Coria, Fajiria Alberto Loutes Hateten Sarani Sira Bele Haçai Oração Tui Irida Ida Gnifiar, Tamba Constituição Erdeteli Fodalam Ba Ema Roto Livre Iha Relisião. Tamba nehusu basarani no Cidadão Sira Roto, Atununé Criapaz no Estabilidade Tui Ir Fiar Ida Ida Gnian. Eu faço uma coisa, eu apoio em reservas para realizar uma barreira. Eu faço uma barreira, eu faço uma linha de fiar para uma nação democrática. A Construção de Igreja Evangelica Assembleia de Deus e Redaulalane, reta na apoio fundos Rússi Sarani Cristão Correia, o montante dolar americano Rijon Sanolores Lima, inclui apoio Mós Rússi Entidades Ciracelo, to finaliza Rússi Município Aileu, Tomás Saldanha, RTT Ali